Sexta-feira, graças a Deus! O que é que eu estou fazendo com vocês? Isso é uma música, é um dance, é um ritmo... Não, mas isso que eu fiz é o quê? É um passo? É o tchan, né? Tchan, 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 tchan... Ah, não! Muito bom dia! Bom dia, Márcia! Tudo bem, Bruninho? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo! Graças a Deus, sexta-feira já com a chuva! Dá chuva pra lavar o clima, pra levar tudo de ruim embora! Levar tudo de negativo, fica só coisa positiva pra esse fim de semana! Se Deus quisesse, muita positividade, com certeza, muita energia positiva, muito bom dia! Chega junto, que o programa da comunidade já está no ar! Hoje você vai conferir o que é notícia no dia de hoje e o que aconteceu na madrugada e na noite de ontem, né? Saiu cedo o outro pra trazer pra gente a roda policial! Saiu cedinho, fui até o bairro do Jorge Teixeira, no João Paulo, fui cobrir um caso lá, o filho matou o próprio pai, a pedrada! A gente vai trazer isso hoje no nosso programa da comunidade! Uma tristeza! Mas hoje é sexta, hoje tem doce, hoje tem música, hoje tem agora premiado com Cia Brigadeiria! Tem novidade, Márcia! Daqui a pouquinho aqui também nós vamos contar uma super novidade! Estamos de olho aqui na novidade aqui, né? A novidade está aqui na nossa perpendicular! Está bem ali, daqui a pouco vai entrar essa novidade e a gente vai contar pra você! Deixa eu mandar um beijo pra Ana Luísa da Chapada! A Ana Luísa é aquela criança prodígio que é a frente do seu tempo e que só gosta de pessoas especiais! A Ana Luísa foi entrevistada por Fred Rocha, o nosso repórter! O repórter está fazendo matéria especial de fim de ano, foi pra rua, foi lá entrevistar a Ana Luísa! E a Ana Luísa mandou um beijo pra uma pessoa muito especial e a gente vai ouvir agora o que a Ana Luísa disse! Solta a Ana Luísa aí! E aí, Márcia, a gente está fazendo uma matéria pro Jornal em Tempo e aí a gente estava em busca de uma personagem aqui com o Davis, ali o Ricardo e aí a gente encontrou a personagem que nós criamos, que era pra uma criança pra receber um presente, né? E olha só a surpresa! Ela é a Ana Luísa! E a Ana Luísa, você é fã de quem, Ana Luísa? Marcelo Smart! E o que você queria falar pra ela? Eu queria que eu goste muito com a Ana Luísa e eu queria que ela peça um dia aqui em casa pra me suicidar... Mas eu vou ficar aqui e a minha mãe vai ficar do lado de fora porque eu não gostaria de aparecer muito... Então, peça, Marcelo Smart! Tchau! Viu que ela mandou o beijo pra uma pessoa muito especial? Toda, toda, toda! Toda besta! Oh, meu Deus do céu! Aqui o pessoal aqui, olha, daqui da minha orelha direita, que toca baixo aqui, que vai cantar hoje aqui, que eu não digo que é o Plínio... Ele tá dizendo que tem... Como é o nome? Raíssa. A Raíssa Lopes, da Redenção, também me adora! Eu vou... Ei! Quantas a Raíssa tem? Ah, tudo isso? Precisa que ela há 3 anos! 13, 14 anos também me adora! Beijos pra Raíssa, beijos pra Ana Luísa, que mora bem aqui na Rua da TV aqui! Vai, Gabi, fala! Um beijo também, né? Um beijo também! Desculpa, eu tava atrapalhando o beijo todo mundo! Eu posso mandar o meu beijo no final? No final, no final só, no final do programa! Então eu fico ligado pra você ver o beijo que eu vou mandar hoje! Olha, mostra aqui, mostra o que a gente tem hoje no nosso Agora Premiado, mostra aí! Tão na mágica! Olha! Mágica, mostra! Mostra lá! Isso! Que bolo é esse, gente! Não tem nada aqui embaixo pra gente, né? Olha o início, olha o que é que é no início, olha o que é agora! No início ele vinha e deixava uma bandeja inteira pra gente aqui embaixo, né? Agora eu já chego, já olho, não tem mais nada! Bom dia, Lucas! Bom dia, Márcio! Tudo ótimo com você! O que é esse bolo hoje aqui, gente? Olha, dá um grau aqui nesse bolo! Olha só isso! Já deu, né? Já deu o grau, né? O que é esse bolo? Fala! Márcia, hoje o Agora Premiado tá mais que recheado com esse bolo de chocolate belga! Bolo vulcão de chocolate belga, Márcio! Aí, você sabe o que ele faz, gente? Ele empurra um monte de brigadeiro... Brigadeiro pra dentro! Lá pra dentro! Aí fica cheio de brigadeiro assim e um monte aqui fora, porque é um vulcão! Aí ele explode quando tu abre, assim, não faz a partida da fatia! Ele explode! É verdade! Se é brincadeirinha, difícil é comer só um, né, Lucas? Com certeza! Pessoal, pra vocês que querem participar do sorteio hoje, é fácil! Basta ligar no 3307-3950! Até o final do programa você não vai dizer alô, você vai dizer o que, Márcia? Se é brincadeirinha, difícil é comer só um! Exatamente! Pra você que quer fazer encomendas, liga ou manda o WhatsApp no 993-44-9227 que a gente já vai já já estar te atendendo, tá, pessoal? 993-44-9227, o telefone do Lucas, pra você que é telespectador do programa da Comunidade, ele sempre prepara uma promoção bem especial pro fim de semana, Então você já manda mensagem durante o programa dizendo, quero me encomenda, já vai estar garantido o teu desconto, né, Lucas? Exatamente! Eu não sei o que é, eu sei que eu já garanto logo o desconto dele! Hoje, a super promoção, você vai estar levando esse mega bolo de chocolate belga, mais três caixas de brigadeiro gourmet por apenas 50 reais, pessoal! Mas é só pra quem disser alô lá no WhatsApp da Cia, 993-44-9227, apenas 50 reais! Apenas 50 reais! E pra você que é telespectador do programa, tem essa premiação aqui, é o bolo vulcão e duas caixinhas presentes! Duas caixinhas presentes, exatamente! Sabores de hoje, chocolate belga... Meio amargo e chocolate belga! Meio amargo e chocolate belga só pra você que é telespectador do nosso programa da Comunidade! Olha só, 3307-3950! Bruno, já tem dica aí, Bruno! Bruno vai falar dos ganhadores do Yeshua de ontem! Yeshua! Olha só, eu tava olhando esse bolo aí, do Cia, aí eu perguntei dele aqueles brigadeirinhos no meio, porque é um bolo vulcão, né? Vulcão! Vulcão! Aí, eu olhei o bolo e falei assim, se der um burro aqui, vai entrar erupção, mano! É uma delícia! Vai voltar o chocolate retinho! E nesse tempo de chuva, o ideal é você realmente encomendar chocolate, que o chocolate não derrete! Olha só, você tá meio separado hoje! Não, vai pra lá que tá ligado ainda não! Olha só, ontem nós sorteamos três óculos da ótica Yeshua! Nós pedimos pra você, telespectador, fazer aí suas selfies durante o programa e nós recebemos muitas participações! Não foi, Márcia? Foi! Olha só, nós vamos agora aos ganhadores! Muito obrigado a todos! Vamos conhecer aí eles, os telespectadores, vamos ver! Olha só, a gente tá vendo aí, ó, que legal! A promoção era que a gente tinha que mandar foto do WhatsApp, né? Pro nosso WhatsApp, dizendo que queria participar na hora que o programa estivesse acontecendo! Essas foram algumas das fotos que foram enviadas pro nosso WhatsApp, 99421, segura aí! 99421 7147! Mandando as frases, você viu lá que a gente colocou agora uma frase? Muitas pessoas mandaram suas fotos, a gente queria muito mostrar todas essas pessoas que mandaram as fotos, mas nós não tínhamos como mandar, mostrar todas e dar o presente de todas, né? Então, três foram escolhidas! Eu queria tanto um óculos Yeshua, tu não tem ideia! Vai lá! Tu ganhou o teu, né? Ganhei na hora! Tu tava muito bonita de óculos, parabéns! Isso, eu desfilei até dormi com ele ontem, fazendo propaganda do óculos, eu mesma em casa! Aí, Robson vira pra mim, morre esse óculos, propaganda da Yeshua! Vem cá, os ganhadores! Vem aqui, os ganhadores da Yeshua! Vem pra cá, qual é o nome? Solta o vídeo dos ganhadores! Eu tô vendo Yuri Leão aí, tudo bem, Yuri? Ótica, Yeshua, pra mim fica linda, maravilhosa! É um óculos de sol! Maria do Pepe do Socorro, Alexandra Almeida do bairro Grande Vitória e Rosilene Souza do bairro Alvorada! Venham pra cá! Elas não chegaram? Ah, vou vir na segunda-feira, gente! Vou vir na segunda-feira! Exatamente, eu pensei que era aquele povo que tava ali! É por isso que eu tava chamando, mas pessoal, não pode fazer foto! Gente, sabe o falha nossa, uma falha que tem? Aqui, menina! É ao vivo, mano! E eu dizendo, mostra que as pessoas não param de fazer foto, em vez de me receber o óculos, né? Não, é pra segunda! Esses três ganhadores virão buscar na segunda-feira! Atenção, tem que vir buscar na segunda-feira! Na segunda-feira você vem aqui até a TV Tempo! Vamos corrigir o negócio da sessão ontem, né? Até a TV Tempo, aqui na Rua Belém, antiga Rua Belém, né? Marciano Armô, atrás do cemitério São João Batista, eu não vou levar, você vem e recebe o seu óculos eixo, procura a Vanessa, ou então o Jonathan, que de estagiário, passou pra funcionário agora, né? Social Mídia! Social Mídia! Olha só, gente, ontem nós tínhamos o nosso Agora Premiado e a promoção era que quem, na hora que eu dissesse alô, a pessoa que ligasse, falasse, economia com qualidade, somente com as cestas ótimo, levaria a cesta prata, que estava aqui no nosso balcão do Agora Premiado. Na hora, né, a pessoa alvoroçada com o programa acabando, eu falei, ganhou, mas ela, infelizmente, errou a frase. Ela disse, economia com qualidade, somente com as cestas ótima e o nome do produto é cestas ótimo. É uma empresa que faz cestas de rancho, né, de alimentos e a empresa é cestas ótimo. A empresa é a empresa cestas ótimo. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou, só pra você ter certeza de que realmente ela não foi a ganhadora das cestas ótimo de ontem, nosso Agora Premiado. Vamos lá, que a gente vai lá pro Viver Melhor, não diga alô, diga cestas, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo, alô. Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo, somente nas cestas ótimo, somente nas cestas ótimo, cestas ótimo. Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A gente tava analisando aqui. Realmente não foi. Não ganhou. Não ganhou. Então a gente vai escolher um dia na semana que vem pra poder fazer o sorteio da cesta prata das cestas ótimo, ok? Tem que ficar ligado, tem que ter atenção, não é mesmo, Marcinha? E é isso aí, tem que ficar ligado, tem que... a diretora dando comando pra mim aqui. Olha, 11 horas e 10 minutinhos, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje também tem música. Daqui a pouco a gente tem música com o Forró Delivery que já tá aqui aquecido e vai tocar mesmo debaixo de chuva, porque aqui dentro não tá chovendo, graças a Deus. Você que gosta daquele pé de serra gostoso, meu amigo, fica aí na televisão, fica em casa. Fica ligado, fica ligado. Fica ligado. Daqui a pouco tem música. Antes da gente chamar a música, tem ronda policial aqui rapidinho, só pra dar uma aquecida no nosso programa da comunidade. E tem ronda policial com câmera de segurança, né Bruno? É verdade, olha essa situação, Márcia. Câmeras de vigilância flagraram um assalto onde dois bandidos fizeram uma funcionária refém. Agora, toca essa sirene aí, Cardinho, aumenta, vai com tudo. Olha só, isso aí aconteceu numa loja de prestação de serviço de celular na zona norte da capital. Esse rapaz, vamos ver aí, sobe as escadas e fez a refém aí, olha só a situação. Olha só, o rapaz fez refém funcionários da loja, olha o desespero, minha gente, dos colegas na sala. Os bandidos levaram muita coisa, olha aí, a gente tá vendo aí nesse momento ao vivo. Olha só, levaram 15 celulares, dois notebooks, 600 reais em espécie, um absurdo. Olha só o que ele faz no final desse vídeo, vamos ver aí, olha só. De cara limpa, nenhum deles se preocupou em esconder o rosto. Você tá vendo aí, olha, é esse de mochila e de óculos aí que tá atuando, fazendo ali, olha, ainda bate no funcionário. Olha, ainda dá o tapa no funcionário. Uma magricela desse aí, ó, esse magricela fica abusado. Foi dia 7 de novembro, você vê, às duas horas da tarde, ele entra no local com a arma na mão, faz a funcionária, segura a funcionária logo. Todo mundo fica preocupado, todo mundo fica desesperado e a gente vê essa atuação aí criminosa. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Identifica uma imagem aí, Cris, por favor, que dê pra gente congelar pra poder mostrar bem a cara desse cidadão que é corajoso quando tá com arma. Mas é só quando tá com arma, eu duvido. Eu quero ver se ele é corajoso assim sem arma. Pode vir aqui pra gente rapidinho, antes da gente frisar a cara deles aí pra gente tentar mostrar. Sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, assim, a Márcia sempre, a gente tem uma conversa muito aberta aqui no programa da comunidade com a nossa produção. Eu não tenho medo de entrevistar bandido não, sabe por quê? Porque bandido só é corajoso na hora que ele tá com a arma. Sem a arma, ele não é nada. Então ele tá ali, ó, na dele, eu vou lá e falo, meu, Márcia, não tem essa não. Sabia? Realmente, bandido, não tem nada a perder. Então eu disse pra ele pra ele não conversar com o bandido, deixar o bandido pra lá. Mas eu só tenho a ganhar com a população, o programa da comunidade só tem a ganhar com a população, sabe por quê? Porque a gente mostra que eles foram presos e pra eles já era. A gente mostra aqui mesmo, todo dia, no programa da comunidade, não é isso, Márcia? É isso mesmo, então esse é um serviço que a gente tá fazendo, mostrando essa atuação criminosa. E a gente vai botar também o rosto dele, você que souber onde esse homem está, ligue pro 181. A denúncia é anônima, você não precisa se identificar, não precisa ficar com medo, não precisa nada disso. Mas esse é o homem criminoso, você tá vendo aí esse de óculos com a mochila nas costas e tava fazendo todo mundo de refém e levou os bens, os pertences pessoais desses homens que estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando e eles levaram os pertences deles. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 14 minutos, continua ligado aqui com a gente. O que que vem agora, Nilza? Ah, vambora aqui que vai ter show amanhã no Teatro Manauara, vem cá. Novo som, tudo bem? Ah, tudo bom, boa tarde, bom dia. Tudo bom, bom dia, Yuri, 11 horas e 14 minutos, é que a gente começa de dia, a gente vai dando bom dia e depois dá boa tarde. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? E os meus espectadores também, né? Cadê os ingressos? Pega ali pra mim os ingressos, por favor, Bruninho, dá a volta ali, vamos mostrar aqui os ingressos. Só pra antecipar pra você que tem em casa, que nós vamos sortear alguns pares de ingressos. O que 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 você vai fazer? Você vai fazer uma selfie da nossa entrevista pra cá e os três primeiros que ligarem pro nosso WhatsApp, então não é selfie, é ligar, né? Os três primeiros que ligarem, aqui nós temos um, dois, nós temos três pares de ingressos pro show de amanhã, Novo Som, no dia 11 de novembro às 7 horas da noite, amanhã, né? Tá aqui, ó. Então os três que ligarem já vão levar aí esses três pares de ingressos. Como é que vai ser o show? Bom, o show vai ser um acústico, né? O Novo Som é uma banda que tem 25 anos já de estrada, mais de 25 anos de estrada, aliás, e muito consolidada, desde os anos 80 aí tem vindo trazer... Muitos, como é que eu posso dizer, muitos sucessos emplacados no Brasil e também no mundo, uma banda internacionalmente conhecida e vai estar em Manaus no segmento gospel, tá? Lembra, é desagrecido de passagem, né? Deixa eu só avisar o pessoal que tá em casa que tá ligando, tira a taxa do telefone aqui, coloca o telefone da pessoa que vai participar, que é o 33073950. Pra você poder ganhar esses três pares de ingressos, você vai ligar 33073950. Então deixa o telefone aqui pra pessoa poder ligar pra participar. Uma banda de grande sucesso, já tá vendendo onde os ingressos? Gente, olha, os ingressos estão sendo vendidos no Shopping da Bíblia, né? E no Centro e Zona Leste, corram, porque assim, já tá esgotando, você tem que correr mesmo, porque é um show realmente de uma banda que é consolidada não só no Brasil, como internacionalmente. E além do que, né, você aí também que tá assistindo, olha aí, vai tá concorrendo a esses ingressos, corra, corra, faça contato aqui que tá participando. Liga pra cá, porque as primeiras pessoas que ligarem vão levar aqui três pares de ingressos, a pessoa que ligar pode levar o acompanhante pro show que começa amanhã às 7 horas no Teatro Manauara. Gente, muito obrigada, eu só quero agradecer aqui rapidinho aqui ao Grupo Ramon Neves, porque eles sempre estão nos apoiando nos eventos gospel, muito maravilhosa essa parceria, muito obrigada ao SBT mesmo. E também agradecer rapidinho, tá? O restaurante que tá nos apoiando, tá bom? Ah, claro, agradeço aos colaboradores. Ao tropeiro, muito obrigada, ao resto de beleza que cuida da gente e ao atraente estilo que nos veste. Muito obrigada mesmo, tá? E não esqueça, às 19 horas amanhã no Teatro Manauara, Novo Som. Muito bom, muito bom mesmo. Ok, faz o convite de novo aqui na câmera rapidinho, ali, pode fazer? Então, vamos lá. Todos vocês que estão ligados com a gente aqui no SBT Manaus, obrigado ao espaço. Amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos ter o show do Novo Som em Manaus no Teatro Manauara. Corra pra comprar o seu ingresso. Shopping da Bíblia Centro, Shopping da Bíblia Zona Leste. Pode comprar também na entrada do evento, na bilheteria, vamos ter bastante ingresso. Mas preste atenção, chegue cedo pra você pegar o lugar na frente que vão ser nas poltronas do teatro. Então, chegue cedo, nós estamos aguardando você pra um show que é chamado Os Três, né? Que você é um acústico do Novo Som que está percorrendo o Brasil inteiro. E aqui em Manaus, amanhã, em especial, 19 horas. Obrigada, Dish. Rapidinho. Bem rapidinho, olha, eu quero agradecer a Oliveira Tu, minha amiga Samara, que ficou fazendo as lives ali, tá bom? Obrigada, Oliveira Tu. Um beijão, Samara. Um beijo. Olha, você que tem do outro lado, 11 horas e 17 minutos. Bruno Fosseca, parece que não tem mais coisa boa pra dizer pra gente aqui, né, Bruno? Tem coisa boa assim, Márcia, nessa nossa manhã de sábado. Vem aqui comigo porque eu vou apresentar a banda Delivery, que está aqui. Opa, quase que eu derrubo aqui o pedestal. Tudo bom? Tudo bom, gente? Plínio, que é o nosso vocalista, não é isso? Obrigado. Baixa o vocal, vai o vocalista. Vocal, vocalista é o quê? O vocalista é o? Beto Pegado. Beto Pegado. Beto, Beto, vamos mandar muito pé de serra pra quem tá em casa? Vamos. Bora tirar o pé do chão, bora dançar. Vamos tirar o pé do chão. Saca, tirar essa preguiça. E fique ligado com a gente, porque o agora já começou, minha gente. Delivery pra você. Eita, pisada boa danada. Forró Delivery. Lançamento, hein? Achei você. É nosso, hein? Me dê a mão, vamos sair pra ver o pôr do sol. Vou achar graça e te ver sorrir. Vou achar graça e te ver sorrir. Só em viver esse momento lindo. Encoste aqui, que eu quero tanto te dizer, meu bem. Achei você. Achei você. Achei você. Achei você. Achei você. Oh, oh, esse é forró Delivery. Programa agora. Com você, eu pego santo só de te beijar. Não vejo a hora de te acordar. Pra dar bom dia já fazendo amor. Todos, hein? Agora achei alguém pra me aquentar. Não se levante, vamos almoçar. A tarde é nosso, dia nem no dor. Me dê a mão, vamos sair pra ver o pôr do sol. Vou achar graça e te ver sorrir. Só em viver esse momento lindo. Encoste aqui, que eu quero tanto te dizer, meu bem. Achei você. 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 Quem não conhecia forró Pé de Serra original, tá conhecendo agora. É o meu coração. Que queira ser a Bíblia. 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 Que queira ser a Bíblia.